Agora parece que tem uma música que o noito escolheu assim como tema dele pra Moiba hoje. Olha que bacana. Quero adorar, amor. O cara, vamos lá. O cara, vamos lá. É isso aí. O cara, vamos lá. Eu tenho um som no céu no céu Quando é chato fora eu tenho um som no céu Oh, I guess you'll see what can make me feel this way, my girl, talking about my girl, my girl. I've got so much honey, bees and bees. I've got the sweetest song, feather birds in the streets. Oh, I guess you'll see what can make me feel this way, my girl, talking about my girl, my girl. Rios Noivos, prazer enorme estar aqui oferecendo essa primeira dança pra vocês. Parabéns, muitas felicidades. Que vocês tenham uma vida repleta de muitas cores, muito colorida e muita felicidade. Obrigado. Desta de vocês.